Só o Rodrigues anuncia a chegada de novidade relacionada a grátis nos próximos dias. E Sebastião Silva, o Rubem de Clube 57, lança seu primeiro livro! Olá! Eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRub, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E antes da gente partir para as nossas duas notícias de hoje, eu já vou pedindo para você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRub, para que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora partir para as nossas duas notícias de hoje que estão incríveis! E galera, na tarde desse sábado 27 de junho, a atriz Sol Rodrigues que interpreta a média em grátis deixou os fãs de grátis para lá de curiosos. Através de uma publicação em seu perfil oficial no Facebook, a atriz argentina, sem revelar o que era, anunciou que em breve os fãs de grátis terão uma grande surpresa, uma grande novidade relacionada a grátis. Abre aspas! Um grande abraço para todos vocês! Tem aí mais uma surpresa de grátis, mas eu ainda não posso contar para vocês o que é. Fecha aspas! É pessoal, eu vi essa publicação, né? E do meu ponto de vista, galera, são inúmeras coisas que possam ser essa novidade que a Sol Rodrigues anunciou no seu perfil do Facebook. Da entrada de todas as temporadas de grátis, na Netflix, e até, quem sabe, né, sonhando um pouquinho alto, um filme de grátis, no caso. É, vamos aguardar os próximos dias para ver o que é essa grande novidade que a Sol Rodrigues anunciou nesse último sábado 27 de junho. Bastante conhecido por seu papel em Clube 57 e Vendo Rubem, na produção Adolescente da Nickelodeon, galera. O ator Sebastião Silva anunciou no último dia 3 de junho, em seu perfil oficial no Instagram, o lançamento de seu primeiro livro. É o livro proibido. O livro proibido em português. Abre aspas! Agora é real! Uau! Enfim, posso tocar nas suas páginas! Que loucura! Alguém adivinha o que é? Livro proibido! Fecha aspas! E, pois é, galera, Sebastião Silva, de ator, agora, investindo agora para se tornar um grande escritor. E, bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuvi. E, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre aí em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e me segue, me stalkeia em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus, abração e... Fui!